O Jornal Rede Livre dá uma pausa para entrevistar uma celebridade, uma pessoa que é bem falada em todas as classes do Brasil e do mundo. Ela que é internacional, sei de quem você já deve estar pensando, porque você já ouviu o que eu falei ontem no Jornal Rede Livre. E no Nato Viana, o programa Gente de Expressão traz para Pontes Lacerda, para o lançamento de uma revista que vai ser sucesso em toda a região, senhoras e senhores. Linda, maravilhosa, modesta, inteligente e claro, sempre com palavras calientes para falar. É o que? Maravilha. Boa tarde, Elk. Boa tarde, puxa saquinho. Tão bonitinho ele, né? Qual o teu signo? Capricórnio, Elk. Capricórnio? Isso, Capricórnio. E o seu? O meu é peixe, eu sou do signo do melhor homem do mundo, Osama Bin Laden. Esse nome seu é sensacional. Eu ouvi uma entrevista sua e você disse o que significa seu nome. O que é que significa seu nome Elk? Que eu achei maravilhoso, vou botar meu nome de Elk também. É ótimo. Elk é o nome que se deu ao animal sagrado dos vikings, que é símbolo de nutrição. É o Alce, aquele viado enorme. Não, não, desisto. Desisto. É, não? Não quer mais, não? Hoje, não é o Nonato Viana? Cadê o Nonato Viana na produção aqui? Hoje tem um prêmio, gente da expressão, a qual você foi convidada. Elk, você sempre trabalhando, quer dizer, lançamentos, novidades, algo sempre importante e você está no meio. O porquê disso, Elk? Ué, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de aprender com gente. Então é importante, né? É importante porque ficar velho é muito bom, ficar ultrapassado não pode. A pessoa não pode chegar, ai, no meu tempo, meu tempo é agora, eu estou aprendendo. O Elk, muitos anos de trabalho aí, o que é que você diz para esses novatos? Ou então esses senhores que, como você falou, sentem-se ultrapassados e veem que talvez não possam mais fazer nada? Olha, se tiver ultrapassado, deita e morra. Porque está tomando lugar de gente no mundo. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, temos 1 bilhão quase morrendo de fome. Então, se está ultrapassado, morra. Morra porque não tem mais nada para fazer aqui. Morra. Sabe? Morrer é bom. Morrer com certeza é bom. Agora não fica aí comendo comida de quem está precisando, sabe? Assim? Não dá. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Axé para você. Tudo de bom. Que os deuses do Olimpo e do Hades protejam vocês. Amo vocês, crianças. E até sempre. Nonato Viana, realizando um evento maravilhoso, o programa Agenda Expressão já é o sucesso, agora uma revista também, parabenizando, premiando pessoas. E agora com essa maravilha, é o que maravilha, como já diz o nome, como convidada. Está muito feliz? Está feliz? Como é que estão as expectativas, Nonato? Cansado. Antes de qualquer coisa. Eu acho que é mais uma consolidação do que a gente se propõe a fazer. Quando nós pensamos no Agenda Expressão, nós não pensamos no melhor disso ou o melhor daquilo. Não o melhor do ano, não o melhor do século. Mas sim, nós pensamos em pessoas que realmente fazem a diferença em Pontes Lacerda e que tem a sua história também escrita com sucesso neste município que nos acolheu muito bem. E não podíamos ter uma atração melhor para concretizar isso através também da Rede TV, já que o Gente de Expressão é Rede TV, nós somos Gente de Expressão através da Rede TV. Alguma dúvida nesse sentido? Eu acredito que não. Então, razão essa que nós, hoje à noite, às 20 horas, estaremos no Espaço Tim para homenagear pessoas de diversos segmentos, porém, não muitos, mas pessoas que realmente têm expressão em Pontes Lacerda.